E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor áudio, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Meu mano, cê sabe que eu cheguei, abaixei pra poder pegar seu talento, mas eu não achei. Cê abaixou porque cê tá morto, sabe por que você se abaixou? Essa sua zona de conforto. Vai pagar minha passagem, se eu voltar pro meu estado, relaxa a aldeia faz isso, eu também sou valorizado. Olha só, ele é valorizado. A aldeia vai pagar a passagem pra ele voltar pro estado. Não precisa não, sua rima é vagabunda, você vai voltar voando com 35 que eu vou largar na tua puta. Não, porque agora cê fala besteira. Acho que esse é o lazer, quando é na segunda-feira. Tu fica de gracinha e eu dou a vida em cima da batida, porque pra você é mais uma aldeia, sendo que pra mim cê é mudança de vida. Não, todo mundo vai vendo como é que rap tá na veia. Mudança de vida, corre atrás dela, não precisa ganhar a aldeia. Não, todo mundo vai vendo como é que eu falo aqui no proceder. A aldeia não muda sua vida, a nacional também não, quem muda ela é você. Tudo certo. Deixa que me diga, deixa que me diga, eu vou avisar, vou só pegar a visão que agora eu vou dizer. São seis anos de corre caralho, seis anos de corre caralho, o Johnny comprando, eu tô rimando desde 2016, você que não tava olhando. Seis anos de corre caralho, que ele tá na rua, seis anos de corre pra ganhar do Johnny, porque cê não tenta mandar uma rima sua? Não mano, você não chega aos meus pães, seis anos de corre, seis anos de corre no vale 10. Pode crer, seis anos, você disse pra eu mandar uma rima que não seja sua. Só que ventura, terra da pintura, responde pau no cú, essa rima é tua. Corrido, pão, disse uma rima que eu mandei roubando a faixa do teu sonho. Cadê as palmas, sabe? O que você tá achando do vídeo? O que você tá achando do tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio. E deixe nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada. Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Um, e ra! Marudim, não devia ter falado sobre o naruto logo comigo. Você sabe que você tá enfrentando o cara que é pior inimigo. Sabe quem você é? Você é um cara que pira. Pra mim você tem mó cara de ouro, de maru, tô sentindo para o cheiro de traíra. Mas eu rima e isso é um fato. Sem matar de avó rimando, você sabe que aqui eu já sou absoluto. Você vai morrer, me arremetou pro mundo. Aqui é um fato, falou de Minato. Você é um Minato, morreu em um minuto. Pois a batalha continua. Nós sabe, ela é mentu, que a aldeia da folha também faz parte da rua. Ele disse que quer rimar, então na próxima cupua. Me manda volta o mundo que eu faço contigo, o genjutsu da lua. Minato, me manda de camarada nessa sessão. Olha o palo, eu sou Lupino, eu tenho minha transformação. O naruto controla o ar, ele controla os elementos. Então eu vou fazer um golpe dele com essa sua cabeça de vento. Assim ele toma bloco e deve estar chapado de ziroque. O naruto domina enquanto ela vem do lado hip hop. Pode chamar, você tá ligado, não é fake. Munho de vento dançando e matando. Mas cara, não é do break, você é um pivete. Eu vou arrancar seu pé, med break, é um pé de black. Você não entendeu, sabe por que? Eu tenho um meu divã, mas é tipo Itachi Sasuke, você é do meu clã. Não, não sou do seu clã, seu clã foi assassinado e morreram na palada. Eu sou o ped break porque eu sou o cara que tá brincando sua caminhada. Sabe meu fim, eu tô nem vai valer, eu tô tipo o naruti, você é o Itachi, eu sou Sasuke. Mas sua cara é mascarada, pra mim chama em x-take. Maruto mascarado, o sobrenome, o Zomake. Você não entende, eu faço, eu já que falo, você sabe que eu te prende. Barulho da batalha. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal, meu slogan AD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você ficou remoendo a última vez que eu te bati, só que agora eu não espero. Então eu vou ter que te bater outra vez na frente do povo, como se fosse um 2x0. Porque contra mim você não vai arrumar nada. Eu acabei de te tirar da jogada. Hoje é a segunda vez que eu te bato. Hoje o raio vai cair duas vezes na sua cara. Vamos no terceiro, rapaziada. Que 2x0 é esse? É tipo um 2x0. É tipo como se você fosse ganhar, mas você perdesse. Falou que vai me prejudicar igual concreto. Isso eu também acho. Eu sou concreto. Porque meu sucesso é concreto. E esse Zepovinho é mato. Zepovinho é mato. Zepovinho tá em todo canto, eu sou um fato. Por isso mesmo que agora na sua frente você não vai arrumar nada. Porque Zepovinho mato. Tá entendendo? E agora fica desse jeito. Porque o quadro chega e já meteu um louco. Eu não sou o Zepovinho. Porque o Zepovinho é mato. O prago é o sintáculo do povo. O metáculo do corpo. Zepovinho é o mato. Zepovinho é mato. Eu já entendi porque você é Zepovinho. Você faz notícia, mas você é boato. Eu entendi que eu quero sua fita, meu mano. Agora é isso que te resta. Se é notícia e se é borrado. Prado perdeu. Extra, extra. É isso mesmo que você enxoga com malícia. Porque é caso uma novidade. Se o Prado perde a novidade, isso vira notícia. E agora o Prado acaba com você. Porque eu tô mastigando e cuspindo sua invejinha. É claro que eu tô em todos os cantos. Que nem falou, você vai ter que me engolir na sua telinha. Invejinha, meu mano. Isso eu não tenho. Sabe o que eu tenho? Eu tenho rima boa. E eu também tenho desempenho. Você falou que você perdeu a novidade. Não. Pra mim você é um comédia. Vai virar notícia. Porque eu vou matar sangue frio. Tudo que é ruim vira notícia. Vira tragédia. Tá suave, eu tô modificando a cena. Você é um comédia. Você vive de datéria. Liga a câmera. Quem é o Datena? Tá suave, cuzão? E agora sabem que pra mim você é um otário. Vai ter que aturar que eu não sou estelionatário. A próxima notícia é um favelado milionário. A próxima notícia é um favelado milionário. E esse favelado aqui é o Basque. Batendo nesse gordão, nesse otário. Ele falou do Datena. Olha aí, ele falou de notícia. Você quer falar de Datena, do Melão da Zona Leste? Meu parceiro, nós é vergonha pra mídia. Quem acha que ela rima bem se engana. Hoje a parceiro vai ter votação. E a candidata tá sendo leviana. Vou te falando. Sabe que agora a sua rima é um lixo que eu vi na caçamba. Você falou da minha paçoca, desculpa. Mas o negócio é a alma da propaganda. Ei, ele é o terror, o teu paçoquinho nessa linha. Tudo bem, porque na rima a mana é simbora. Até porque você é o terror da laçadinha. Só que a Levis que é o terror do Sabuã. Até porque a mano pode vir. E mano, porque a Levis que hoje te transforma em sol. Você não é o terror do Sabuã. Eu vim pra te falar. Sabe que eu tô inspirado e eu cheguei pra te matar. Você que está no seu show fazendo o seu espírito. Opa, pra ele ficar melhor e você não pode travar. Tá entendendo? Agora eu vim pra te ensinar. E me desculpa, você sabe, vou te pôr no seu lugar. E sabe que agora eu vim pra te matar. Só não bateu esse espírito porque tá acabando, meu. Você tá falando muito parceiro, tudo bem. Por isso que agora, mano, essa daqui que é a proposta. Fala que você era o rei do tio Lala. Quase foi. Quando eu te carreguei nas costas. Opa, tudo bem. Por isso que agora na batida tá no quase. Não vai ser igual semana passada. Porque nessa você perdeu a primeira sorte. Opa, 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 opa. Eu te desespero. Sabe que agora eu atingi teu cerebelo. Primeira temporada do ano passado. O rei do tio Lala. E até hoje tu tem dois cotovelo. Ah não, ah não, ah não. Na batida você que passou mal. Você ganha uma temporada. Alevins que é rainha anual. Já que você falou até do cante. Eu vou usar a rima no abrigo. Tito Lala, cê tem doze. Ganha mais vinte e importa comigo. Ganha mais vinte e empata contigo. Cê sabe que eu mando freestyle de louco. Porque é fácil cê fazer tio Lala. Vindo na batada com acima dos outros. Cê foi a rainha da temporada. Mas na batada você tá no paine. Então hoje eu matei eles. A batida já pode passar coroa. Oi Charles. Oi. Tudo bem, mano. Só que no final de tudo eu tô brincando. Essa princesa é horrorosa. Ei. O sapo era da gracinha. Encontrou o Alevinsky. Ele ficou nervoso. Ei. Cê tá falando muito tudo bem. Só que na minha frente você cria os freguês. Desculpa gente, eu errei. Não ganha mais vinte. Pé pra tá, ganha mais vinte e três. E até lá fora de geral. Tá querendo surpar no hype. Vai passar vergonha por Jardim Peri. Sei que cita o Salvador. Mas é só porque o cara tá aqui. Minhas referência de verdade. É o Coab e o Renanzin. Não os moleque que eu vi na tela. Só os que passaram fome por mim. Se você faz fome por você. Esse é o momento. Falta no fome. Tem alimento. Olha essa parte de conhecimento. E tô sem maldade. Agora se espreita. O Coab e Renanzin eu também admiro. Já amassei os dois. Vem aqui fazer companhia pra eles. Tá suave mas eu vou te matar. No seu bolso você quer que eu entre. Se eu entrar eu vou esvaziar. Sabe por quê? Você quer me alimentar? Alimenta o moleque da bala. Que depois que eu engoli sua rima. Vou machigar e vomitar na sua cara. Vai dar na minha cara. Mas calma que eu rimo. Eu tenho o meu protagonismo. Vomita na cara. Você é quem? A do exorcismo. Que é a Emily Frank. Mas eu mando bem. Eu tô construindo. Só a Emily Frank Stein. Se bater eu sou morto igual o Venom. Você não tá vendo flash ligado. É o Prado que tá no foco da Kenão. Você é minha protagonista. Você tá atrasado. Você é quatro chuvados e oito. Sai pisado. O nome do filme é Prado. Cê é Kenão. Cê é Kenão. Cê é Kenão. O nome desse mano é Venom. E continua no bolo mano. Cê tem não? Eu vou fazer ele assim. Sabe por quê? Que de mano eu tenho o meu continome. Você quer pouco? Cê quer nickname. Você quer não? Eu quero nome. É o Venom. Tá na Kenão. Com mais fãs loucos do que o Jenon. Que nem o John Lennon. Que que são flores que são tem não? Que que cê tá fazendo vai perder. Porque o Prado acaba com você. Tá correndo demais. Isso não sabe rimar. Seria um um dois três um ABC. Um dois três um ABC. Esse é o movimento. É um dois três. Te mato em. Três. Dois. Um no tempo. Entendeu? Vai dar conta que pariu. Já jogou Crash TNT. Três dois uma bomba. Explodiu. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like. Ativaram o sininho. E deixaram nos comentários também. O que está achando o tema. O que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023. Qual o melhor flow de 2023. Com o round histórico. Aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo. E você achou incrível rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Rimas do HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.